Fala aí pessoal, então, bom, vamos então fazer aqui o primeiro trabalho aqui do bunker aqui, do meu bunker aqui do GTA Online Aqui no bunker aqui do GTA Online, o primeiro Trabalho com armas Aqui Pô, tem um carro melhor ali, vou trocar esse carro aqui, porque esse carro tá muito ruim, vou pegar aquele ali Vou pegar esse carro aqui, que é melhor Vixe, tem um helicóptero pra lá Nossa, a sessão tá enchendo um pouco Mas não tem problema, não tem, não tá tão lotado assim Ai, vai, 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 passa, 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 passa É assim que se cruza uma rodovia É assim, desse jeito Não faça isso na vida real, porque senão isso é, isso dá morte Eu tô pensando em comprar um veículo blindado pra mim fazer alguns desses trabalhos aí do bunker também Eu acho que eu vou fazer isso também Tá adquirindo aí um veículo blindado aí Vamos até o paletô B, então Vamos ver o que que eles têm pra nos oferecer Olha o caminhão Mais uma missãozinha Essa viagenzinha vai ser demoradinha até Vamos lá, então Ai, meu Deus Meu Deus Ah, os caras ficam me convidando pra coisa aqui Sendo que eu tô no meio de um serviço aqui Olha só Tô no meio de um serviço aqui para o meu bunker Chegamos em paletô B O que que nós vamos fazer aqui? Ah, tem uma... Ah, o ponto tá marcado na Munation de paletô B Que é aqui Ah, coletos Ah, a gente tem que roubar esse carro aqui Vixi, eu não... Entregue os suprimentos no bunker Tem um player pra lá Ah, vixi Ah, vixi Tem sinal global Vixi Daí me fode um pouquinho Isso que é melhor eu pegar um caminho Acho que eu vou fazer o seguinte Vou... Não sei se eu faço isso Se não, tipo... Vou fazer isso Vou sair da estrada Porque com certeza eu sei que um player pode vir por ali E vou pelos trilhos Vou pelos trilhos Se vier um trem de frente eu desvio na hora Vou pelos trilhos também Porque é mais rápido Também Mais rápido Eu não sei o que vai dar isso aqui Nossa, tem uma comunidade... Ah, filha... Não Tem uma comunidadezinha ali em baixo Me distrair Tem que tomar cuidado Porque eles não tem sinal de GPS Daí da merda Daí da merda Eles vão vir atrás de mim A maioria delas estão tudo na cidade Então vai ser de boa Só aqui na ponte que você tem que tomar cuidado com o trem Eu vou por aqui pra ter certeza de que nenhum player Tente me pegar Mas acho que eu já tô chegando Ai Se for se naquelas sessões lotar Super lotadas A minha chance de eu fazer isso daqui com sucesso é zero Zero Porque eu sei que vai vir um me incomodar Vai vir um me incomodar Ai meu Deus Vai vir um me incomodar Acho que eu já posso sair da... Posso sair Saída Posso sair dos trilhos já Porque ali ainda tem uma certa concentração de jogadores Eu não sei enquanto lá no bunker Espero não encontrar ninguém Ninguém diferente Nossa Olha só aquela laranja gigante ali Aqui em dia você pode derrubar ela Meu Deus Ah eu não quero ser pego Vamos Não quero ser surpreendido por outros jogadores Porque esses jogadores Tipo Eles não usam uma arma Eles não usam tipo qualquer arma E a arma Quando eles veem um veículo A arma que eles mais usam é aquelas bombas adesivas A arma que eles mais usam no game Ou aquelas minas de proximidade Vamos chegar aqui com as muamba então Chegando aqui com as muamba É aqui no bunker Então chegamos em segurança aqui no bunker Olha só Isso A preparação A fabricação de armas começou Começou Caramba É que enfim Vamos começar a fabricar as armas aqui no GTA Online Ah ó A área de fabricação Armazenados em caixas Estocadas aqui Ó Ah ó Disruption Aê Aê O pessoal já tá começando a fabricar A fabricar aqui ó Um cara que tá na parte da fuzilagem Aqui da E agora Olha só Já estamos com tudo pronto Então Então esse vídeo vai ficar por aqui Então espero que vocês tenham gostado Então desse vídeo Vai deixando seu joinha Então Falou pessoal Até o próximo vídeo Falou e fui E aí Tchau E aí E aí